Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Rumão Estrelato, como eu falei no episódio passado, de cara temos ele, o Manchester, o atual líder da competição. Depois tendo o City, Monaco, Paliga dos Campeões, esse episódio tem vários jogos interessantes. E olha ali, perderam uma opção, foco, foco. Pra refrescar a memória, o Liverpool tem 16, o Manchester tem 17. Pra refrescar ainda mais a memória, o Rashford e o Lucas tem 5 gols cada, e mano, vai ser um clássico absurdo, acredito eu, né? Vamos ver aqui o plano de jogo, olha só, Lucas com over 100, ele sempre olhar assim, mano, chega a ser até bizarro, né? Mas a parada é, o trio MLS, Mané, Lucas e Salah, vem pro jogo, do outro lado vem Rashford, vem também ali o Salibá, que é um zagueiro muito forte, né? O De Rea vai pro jogo, no Tavares, o Manchester tem um time bem interessante, não é à toa que está em primeiro. E o Lucas já tá batendo aquele papo ali com o Sané, Sané, por que que eu sempre falo Sané? Mano, Mané, 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 bate na cabeça aqui, mano, pra ver se funciona. Vamos lá, vamos com o nosso uniforme branco, eles vão com o uniforme tradicional, o jogo é na casa do Manchester, bora lá, vamos até ver a entrada desse jogo, porque é top. Salvações, meus amigos, hoje o clube na cidade é de muita expectativa, não é à toa, né? É dia de derby, o jogo que divide a nossa local, desde que o futebol chegou por aqui, de lá pra cá, da rivalidade só aumentou. E a cada hora vemos um novo episódio, coloradas históricas, viradas, não simplesmente jogos comuns, porém sempre muito desculpados. Hoje veremos mais um capítulo restaçado, o jogador aberto que predomina nos quatro dentes do Old Platform. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil reais. Começou a partida, bora lá, clássico top, nossa, está nevando muito, mano, bola na cara do Lucas já. Mané, ô, Manézinho, deu mole. Vamos, Lucas, que bolão para o Salah, Salah chutou, bateu mal pra caramba, Salah, bateu mal. Faz gol e tira a camisa, qual acumulação que é para tirar a camisa? Não tem como. Só o Neymar tira, porque é a acumulação própria dele. Mané e Lucas, vai, vai, vamos. Lançamento do Bentancur, ele lança muito, Lucas dominou, girou, faz o cruzamento, Salibá afastou. Salibá tem 89 de over, né, mano, ele é um monstro. Bolão, Salah, dominou. Fez a finta, olha o Salah aguentando o Pogba ali, mano. Arnold, ai, Arnold demorou, mano. Mas o jogo está quente, mano. Lucas, tocou no Salah. Vamos, Bentancur, a bola chega no Lucas, domina, briga, Salibá afasta, o jogo é disputado, o jogo é quente. Por enquanto, 0x0, mano. Veio o Pogba, escapou de dois, vai vir outro. Chegou ali, metralhando no carrinho, né, mano. Arnold, tocou no Lucas. Vamos, Lucas, vamos, Lucas. A zaga deu um mole e pediu para tomar. O artilheiro está aqui, mano. O cara que decide clássico, o melhor jogador da Europa. Levanta a plaquinha para ele. Meu Deus, mano. A zaga deu um ruim. Eu até achei estranho que o jogo está mal pegado. Olha lá, o Salibá cansou, né. Olha lá, aparece um chumbo, mano. O cara, o Salibá camisa 7 ainda. Ficou para trás e aí ficou fácil. A assistência do melhor lateral do mundo. Caramba, Salibá. Ficou para trás, hein. Aí o chute forte, sem chance. O Manchester está dando mole demais, velho. Vamos tentar o chute colocado. Passou perto, passou perto, velho. A saída de bola errada do Manchester. O Liverpool recuperou novamente. Arnold para o Lucas. Lucas para o gol, passou muito perto. Olha aí o Manchester. No finalzinho, Ignatyev faz o gol. Camisa 9, cara. Não acredito, mano. Olha lá que bobeira. Quem foi que estava marcando? Era o Van Dijk, hein. Deixou o cara dominar. O cara bateu sem chance para o Alisson. Tudo igual. Se manda, Lucas. Botou na frente. Puxou. Traz para o meio. Na hora do chute fui travado. Não, vai acabar. Na hora do chute fui travado. Acabou o grande clássico. O clássico muito disputado. Um a um, tudo igual, né. Empataram no finalzinho, mano. Beleza, mano. Então foi a oitava rodada. Com um empate. A gente vai ficar em segundo lugar, acredito eu. Não. O Sol Hampton está em segundo. Porque tem... O quê? Está tudo igual. Ah, eles estão com um gol a mais que a gente. É isso. Eles estão com um saldo de... Um saldo de gol a mais que a gente. Então, o Sol Hampton assumiu a segunda posição. Depois vem Chelsea, o Oberhampton, tem o Tottenham e o City que a gente vai enfrentar agora. O City está em sétimo. Não é fácil ganhar jogos como esse. Lucas falou ali. E ele foi convocado para a Seleção Brasileira novamente. E, mano, uma coisa aí que vocês pedem muito. Sempre pedem para eu pedir a camisa 10 com a Seleção Brasileira. O problema é que não dá. Na Seleção Brasileira eu não consigo pedir aí o número da camisa. Pelo menos, nunca vi essa opção aqui. E agora temos um jogo, como eu falei, contra o Manchester City. Que é um jogo pegado, né, rapaziada? City, vocês sabem, né? Apesar de não estar muito bem no campeonato, é o City, né? Tem um time bom. Deixa eu ver como é que está o plano de jogo deles aqui. Eles estão aí com o Gabriel Jesus, Sané. Sané, agora falei certo. Marreza, V-Silva. Tem um time muito bom. E o trio MLS vai para o jogo de novo. Sem zicar agora, trio. Sem zicar agora. O jogo é na nossa casa. Jogo difícil. Esperem que não dê tempestade de neve, porque atrapalha nem chuva. Aí, mano, vamos para o jogo aí. Liverpool contra a City. Começou o jogo. Liverpool e City. Jogão, e está chovendo de novo. Ou nevando, né? Salah deu o tapinha. Lucas devolveu no Salah. Lucas botou do lado. Chutou forte. Catou o goleiro. Boa. Escanteio. Será que vem? Lá vai o Arnold. Lucas tentou. Não deu. Agora, girou. Vai de esquerda mesmo. Soltou a bomba. Pressão do Liverpool. Sai da frente. Eu quero bater. Driblou. Tocou. O Liverpool procura. Bola chega para ele. Vamos de esquerda mesmo. Bateu forte. Eu não sei onde está a bola. Eu acho que é escanteio. Demora para cobrar ali o Arnold. Faz o cruzamento. Lucas cabeceou. Jurava que era gol, mano. Que defesa. Sai fora, ó. Está doido. Laporte se enroscando aqui. Marcação deles é complicada. Vamos de esquerda de novo. No cantinho. Estamos bem para caramba na partida, mano. Opa. Vamos, Lucas. Bate colocado. Pegou o goleiro. Devia ter chutado forte. Cuidado. Não. Pegou o Alisson. Cara, que jogo perigoso, velho. Marcação vem firme. Lucas já escapou. Bolão. Devolve. Botou na frente. Solta a bomba. É golaço. Mostra o L de Luquinhas artilheiro, velho. Que paulada, mano. Paulada impiedosa do craque. Marcação. O cara sai da marcação. Bolão. Uma, né. Prepara. Lucas Omini solta o pé. Lançamento. Babel. Lucas. Desarmado na hora do chute. O juiz marcou falta. Se o Arnold deixar, a gente bate. Vamos ver, mano. É a gente. Vamos tentar, mano. Acho que foi forte. Bateu. Entrou. Não. Quase. Foi um pouquinho forte, mano. Sem querer, eu segurei o botão de controlar o bonequinho para cima. E faz a bola ir forte. Deveria ter voltado para baixo, que é mais colocado aí. Acabou a partida. Vencemos. 1 a 0 contra o City. Vitória importante aqui para a gente continuar em busca do título da Premier League. Então vamos lá, mano. Manchester United tropeçou. Acabou empatando. E o Southampton. Cadê vocês? Venceu. Caramba, mano. Então assim, ó. O líder momentâneo da Premier League é o Southampton. Tem 20 pontos. Logo atrás dele está a gente, né. Estamos com 20 também. O problema é o saldo de gols. Eles têm dois gols a mais que a gente. O Manchester, que era líder, já caiu para quarto. E o Chelsea está chegando. E o Tottenham também. Se liga como está disputado o campeonato, mano. Do quinto ao primeiro, a diferença é de um ponto. Então agora a gente tem já compromisso pela Liga dos Campeões contra o Mônaco. O jogo vai ser interessante, né. Porque se eu não me engano, o Mônaco está em segundo. Ou estava. Olhando aqui a tabela da Champions League. É, o Mônaco está em segundo. E o Real Madrid está em terceiro, mano. Se a gente perder para o Mônaco, pode ficar feia a estação para o Real Madrid. Mas o Liverpool sempre pensa na vitória. Então a gente vai com tudo. Artilharia da Champions. O Xalove tem seis gols. O Luquinhas está chegando perto com quatro. Mano, e outro detalhe aqui, ó. O Messi também tem quatro gols. Olha o Messi aí brilhando, velho. Está jogando muito. Então é isso aí, manos. Vamos para a partida. É Champions League. Olha que uniforme bonito do Mônaco, velho. Eles vão jogar com esse uniforme. A gente vai com o tradicional. Bora lá, hein. O jogo é na nossa casa. Vamos lá. Começa, cara. Que isso, hein. Bora para o jogo que é... Opa, passei errado já de cara aqui. É jogo difícil, velho. Vamos tentar soltar o pé. Não deu. Ih, falta. O juiz marcou falta. Temos mais uma chance aqui de marcar. Vamos lá. Tem que caprichar, Luquinha. Capricha. Lá vai, Luquinha. Bateu no capricho. Vamos. Vem com o Nito. Ele abre o placar com cinco minutos de jogo, mano. O rei da Europa faz de falta. Que isso. Velho, que golaço. Velho, que golaço. Que golaço. Olha lá. Agora acertamos. Nossa, a bola meteu uma curva que foi sensacional, velho. Aqui, olha que imagem sensacional, ó. Olha a curva, mano. Nossa senhora. Foi animal demais. Vamos. Boa bola no Mané. Já abriu. Que jogada do Liverpool, mano. Robertson. Cruzou. Lucas cabeceou. Para baixo direitinho. Infelizmente foi no meio. Escanteio para os caras. Tem a chance. O Monaco agora. Bola na área. Tirou. Rebote só deles, cara. Que isso. Pênalti. Pênalti, mano. Caraca, eu não acredito, mano. Ih, o Juiz deu simulação. Foi isso? Caraca, realmente. O Salah nem encostou no cara, ó. Ele se jogou, mano. Que malandragem, mano. Nossa, péssima ator, hein, Ferreira. Vai ganhar o Oscar de lixo. Pior simulação do mundo, mano. Lucas girou. Achou o Salah. Tabelinha dos dois. Vai tabelando o Liverpool. Puxar o Salah. Lucas vai roubar a bola. Não. Camisa 7 foi esperta ali. Quase passaram errado. Girão. Vai levando o Luquinha. Pelo meio. Tem lá na ponta. Bolão. Devolveu bem. Ajeitou o corpo. Soltou a bomba. Ia ser um golaço. Deixa entrar, pelo amor de Deus, mano. O que foi isso? Vai entrar o Firmino e sai o Mané. O cara ajeitou para a gente agora, ó. Dominou com a esquerda. A bolona quicadinha e o chute. Olha a curva. Nossa, que defesa, mano. Acabo. Estamos classificados para a próxima fase da Champions League. Estamos de volta à fase mata-mata, né, mano? Temporada passada aí a gente não jogou a fase mata-mata. Eu digo a gente o Lucas. O Liverpool nem estava na Champions. O Lucas estava jogando no PSG e o time do PSG acabou ficando na fase de grupos. E agora, depois de uma temporada, então, depois de um ano, a gente está de volta para jogar um mata-mata da Champions. É isso. E será que o Real Madrid venceu? Cara, o Real Madrid está em uma situação complicada, hein? A sorte do Real Madrid é que eu venci o Monaco. E eles empataram. Eles acabaram passando aí, mas eles empataram com um time que só tinha perdido até agora, que é o time lá da Dinamarca. Real Madrid e Real Madrid. Fica de olho neles aí, mas estão mal. Bom, manos, agora a gente tem um jogo teoricamente mais tranquilo. Vitória apertada, o mito ali, ó. Teoricamente, a gente tem um jogo mais tranquilo porque a gente vai pegar aí o Huddersfield. Eles estão em décimo. Até que eles não estão mal, não, né? E estamos caçando aí a primeira colocação da Premier. Então, a gente vai para o jogo. E deixa eu dar uma olhadinha também aqui no calendário. Depois a gente tem a amistosa seleção brasileira. Eu acho que eu vou ficar... Ah, não dá. Porque se eu pedir para ficar de fora, eu fico de fora dos dois jogos. Só que aí só vou conseguir pedir para voltar a jogar aqui. Então, aqui eu não jogaria. E eu voltaria no jogo contra o Everton. Mas o jogo do Everton é muito importante. Desculpa, o jogo do Southampton é muito importante. Não dá para ficar fora. Então, beleza. Vamos enfrentar o Huddersfield. Então, deixa eu ver o plano de jogo. Ryan Babbel, Luquinha e Salah na frente. Beleza. Vamos lá em busca da artilharia. Também da primeira colocação. Quem sabe agora, né? Vamos jogar com os uniformes. O jogo vai ser fora de casa. Só vai. E... Começou, mano. Lucas escapa. Foi puxado. Já achou aqui na ponta do lateral. Levou o lateral. Lucas. Tentou o passe. Putz, eu queria servir ali o Ryan Babbel, mas não deu. Boa. Ah, era em mim. Arnold. Pegou. Leva para o meio. Faz o cruzamento. Olha o Ryan Babbel, tirou a zaga. Pressão do Liverpool. Ih, que bola, hein? Lá vem o Huddersfield. O cara pode fazer. Bateu para fora. Perdeu a chance, mano. Perdeu a chance que a bola foi sensacional do set. Ele viajou, né, mano? Putz. Ele fez tudo direitinho, mas a direção do chute foi um lixo. Salah, Lucas. Lucas já dominou, botou na frente. Vai o Lucas por cima do goleiro. Foi muito fraco. Eu podia ter corrido mais porque o primeiro é de perder no corpo, mano. Belíssima arrancada. Lucas tocou no Arnold. Boa bola. Vai, Arnold. Corre. Cruzamento. Que isso? Quase que o origem faz... Cara, esse jogo já era para estar uns 3, 4 a 0 com a gente. Só que a bola não está entrando, mano. A bola não está entrando, olha lá. Ah, não vai dar para correr aqui, hein. Acertou um passo. Ai, ai, o outro erra. Eu acertei o passo e o origem erra. Empatamos, cara. É sempre assim. Jogos teoricamente fáceis a gente não consegue vencer, cara. É um absurdo. 0 a 0. E o Manchester United tomou uma goleada, uma goleada do Chelsea, velho. E o Chelsea, com isso, assumiu a primeira colocação do campeonato. Chelsea 22, Tottenham 22, Liverpool 21 e o Southampton 20. O Manchester, que era líder há três rodadas, já está em quinto. Está só caindo. Cara, detalhe, né. A gente vinha aí numa corrida muito boa para ser o líder, a gente já está em terceiro. E o Chelsea, que estava lá embaixo, agora é o primeiro colocado. Está disputado demais essa primeira. Está boa, mano. Ok, mano, então assim, agora a gente tem um jogo novamente pela Premier League. E é um jogo bom, porque a gente vai enfrentar o Southampton, que está em quarto. A gente precisa da vitória, né. Olha o Paulinho. Paulinho colocado para a seleção, mano. Que da hora, velho. Deixa eu ver aqui. Já está com... O Paulinho está com 88 de over. Primeira vez que eu vejo ele na seleção brasileira aqui. É Brasil e Argentina. Mano, que da hora. Paulinho recebendo uma chance aqui. Eu vou pular a partida, né. A gente não vai jogar. O Brasil venceu de 2 a 0. Deixa eu ver se eu fiz gol. Não. Estamos com 79 gols ainda, mano. Estamos com 79 gols ainda. E agora é mais um jogo pela seleção brasileira que a gente vai pular. Que é contra a Bélgica 4 a 2, velho. 4 a 2. E agora o Lucas fez 2 gols, né. Saiu de 79 e foi para 81. E estamos chegando aí para passar o Pelé de todos os recordes possíveis. Voltamos já para a Inglaterra aqui, né. Aqui que eu estava falando para vocês, né. Aqui que é o jogo importante. Southampton. Está em quarto. Deixa eu ver como é que a gente vai aqui para o jogo. Vamos olhar o plano de jogo. O Lucas está meio para baixo, né. Vamos tentar fazer um bom jogo, mas não sei, ó. A gente está com setinha meio para baixo. Não sei se vai ser uma grande atuação. Vamos tentar fazer o máximo aqui. Bora para a partida então contra o Southampton que está em quarto. Ih, bugou de novo o gramado, né. De vez em quando buga o gramado do Liverpool. Enfim. Sei lá porquê, mano. Vamos para o jogo. Bola para o Lucas. Desarmado. Brigamos e ganhamos. Brigamos e ganhamos. Ai. Passou perto. Boa jogada, mano. A gente brigou. Olha lá, mano. Ai, faltou. Putz, passou perto. Boa. Recuperou bem. Lucas, escapou. Não vai dar para levar. Protegeu. Achou o Mané. Mané. Tocou errado. Bateu. Calma, camisa 20. Segura a onda, velho. Domina a bola. Vamos. Bolão para o Mané. Mané. Devolveu. Não deu certo. Não deu certo. Mais um empate. Mais um empate. Mais um empate aqui contra o Southampton dessa vez. Empate chato. O time dele jogou fechado para caramba. A gente não conseguiu quebrar o bloqueio. Ó, o Manchester perdeu. O Chelsea venceu 3x1 o City e o Tottenham. Tottenham venceu também. Então, eles já abriram pontos ali importantes para cima da gente, né? Três pontos agora separa a gente da liderança, cara. Ah, Liverpool. Não pode dar esses moles não, Liverpool. Vamos lá. Jogar contra o Everton agora. Foco, Liverpool. Sem dar mole na partida. Ó, o Lucas está cabisbaixo, né? O jogo foi... Tipo assim, o Liverpool não tem jogado mal. A gente está jogando muito bem, na real. O time joga intensamente o tempo todo. O problema é... Não estamos conseguindo marcar gol, né? Não digo só o Lucas, mas eu digo o Chelsea. O Liverpool inteiro. Tá, olha só. Agora a gente pega o Everton do Kim. Do Pombo. Vamos jogar contra o Pombo também? Salah, Lucas e Eliott na frente. E o Everton está em oitavo. Deixa eu ver quem que Chelsea e Tottenham vão enfrentar. Chelsea vai enfrentar o Huddersfield. Não dá para saber, né? Porque o jogo fora é difícil. E o Tottenham vem contra o Leeds. É, o Tottenham provavelmente vai ganhar. Chelsea também. O nosso jogo é mais difícil que o dos outros dois, né? Dos outros concorrentes. O jogo vai ser fora de casa. Bora lá para mais um grande jogo. E começou a partida, mano. Vamos. Bora, sem bug. Agora no gramado. O gramadinho bonitinho. O estádio do Everton está bem bonitinho, né, cara? Olha aí. Eu vou tentar deixar o estádio lá do Dream League Soccer assim. Para essa temporada que a gente está lá. Para quem não acompanha, só vai no canal secundário. Vai, Lucas. De esquerda. Putz, cara. Esse episódio está sensacional. Os chutes. E os goleiros também, mano. E os goleiros estão catando muito, ó. Tabelamos ali. Tabelamos com o Salah depois. Chutou forte. O goleiro foi catar no ângulo. Pick 4. Escanteio. Vem jogado ensaiado. Vai lá na área. Demora muito para cobrar. Bola na área. Bola lá atrás. Salah bateu. Pegou de novo. Ah, mano. Como que... Esse goleiro está de brincadeira. Salah recuperou. Lucas. Tocou o bolão para o Eliotti. Faz... Não. Se consagra, Eliotti. Se consagra. Não. Desculpa. Não quero. Eliotti. Vai lá. Brigou. Salah. Soltou para o Lucas. Botou na frente. Eu não estou enxergando para fora. Eu não estava enxergando nada. Batendo para fora. Se consagra agora tu, Lucas. Eu estou falando, mano. Nesse episódio a gente está com um pouco de azar, cara. O Liverpool está jogando bem. Estamos criando chance, mas a bola não entra. Ou os goleiros estão pegando tudo. Ó. Sempre três em cima. Girou bem. Já vem outro do lado. Foi falta em mim. Lucas escapou. Meu Deus do céu, mano. Estão batendo demais, cara. Ah, vai tomar banho, mano. Dá cartão aí para os caras. Moisequim. Ganhou só um... Uma advertência do juiz, sem cartão. Está louco. Vamos. Vamos. Dominou bonito. Não. Não. Que zica de episódio. Não. Cara, velho. Fez tudo bonitinho. A bola não entrou, velho. Fez tudo bonitinho. Vai acabar. Mais um empate. Mais um empate do Liverpool que joga bem, mas não faz gol, velho. Vai acabar. Mais um empate. O jogo foi fora de casa, tudo bem, mas dava para ter vencido, mano. Ó o Chelsea. Perdeu. E o Tottenham. Empatou. Era o jogo para a gente assumir a liderança. Sempre que é o jogo para a gente assumir a liderança, a gente não consegue. A gente acaba empatando. E o Wolverhampton já passou para o Liverpool, né? Eles estão em quarto. Eles estão em terceiro, agora a gente tem quarto. Bom, agora a gente vai jogar pela Champions, só que o jogo da Champions vai ficar para o próximo episódio, tá? Então, no próximo episódio, vamos olhar aqui o calendário, mano. Temos Champions e Premier League. Foco na Premier League que precisamos nos recuperar. E também temos jogo contra o Real Madrid aí, jogo de volta. Vamos reencontrar, talvez, Cebolinha novamente, né? Éder Militão e aquela turma toda que a gente já conhece. Velhos amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, mano. O episódio que a gente jogou bem, pressionamos, mas faltou o golzinho aí em algumas partidas que daria uma certa tranquilidade já para o Liverpool aqui na Premier League. Muito obrigado. Deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.